Estamos de volta com o Balanço no Campo e agora é a hora da gente conferir como é que fechou a cotação do café no mercado. O café tipo 6, bebida dura, foi negociado a R$ 1.347,00. Já o tipo 7, bebida dura, fechou em R$ 1.322,00. O tipo 6, bebida riada, foi negociado a R$ 1.264,00. E o tipo 7, bebida rio, fechou em R$ 1.133,00. No mercado futuro, a cotação do produto com vencimento em setembro, fechou em R$ 274,10 de dólar. Já o café conilon, pica corrida, tipo 7,8, com até 13% de umidade e até 5% de broca, foi negociado a R$ 1.181,00 a saca.